Seu doutor, preste atenção e agora eu vou contar Uma história interessante que vale a pena escutar Um bocado de farmácia resolveu se ajuntar Hipermed é marca forte, você pode confiar Remédio com preço justo e garantido tem lá Se o nome é Hipermed, você pode acreditar Esta farmácia garante tudo o que você comprar Hipermed, a sua farmácia